Quero mostrar pra vocês esse lindo porta-treco coleção Bichinhos Baby da Grão de Gente. Ele mede 45 por 65, o tecido dele é bem macio, ele tem 3 repartições que dá pra você guardar mamadeirinha, chupeta, fralda descartável, tudo pra facilitar o seu dia. Além disso, ele tem essas fitas decorativas que na verdade são amarridos pra você poder prender no berço. Ele é mais um item indispensável. Obrigado.